Rodrigo, por que o Piauí criou uma Secretaria Estadual de Inteligência Artificial? Isso está numa diretriz maior de como hoje o governador Ravel Fonteles, como o governo imagina e pensa o desenvolvimento do Estado, que é promovendo um grande choque tecnológico e associando isso a um choque educacional também. Então, a Secretaria ajuda na articulação das várias pastas para tentar promover o uso da inteligência artificial no dia a dia do governo e também para a sociedade. Na educação, nós já somos o primeiro Estado do Brasil a ter uma disciplina obrigatória no ensino médio de inteligência artificial, sobre inteligência artificial, isso é muito importante, além de outras iniciativas no mundo da tecnologia, como, por exemplo, o ensino de cursos técnicos na área de desenvolvimento de sistemas, programação, desenvolvimento de jogos, e não só dentro da escola, mas também usando como ferramenta de gestão. Além disso, a gente também tem várias parcerias importantes, como, por exemplo, uma parceria com o MIT, a melhor universidade do mundo, para o ensino do empreendedorismo com a metodologia deles, o uso de robótica, ou seja, é um conjunto de formações que, com o tempo integral, a gente consegue oferecer ao aluno um ensino completo associado ao futuro do trabalho, ou seja, não é mais o trabalho do passado, e sim o ambiente de negócios que o aluno vai encontrar, uma oportunidade para empregabilidade, para aumento da renda, que a gente consegue, dessa forma, desenvolver o Estado como um todo, promovendo uma educação de alta qualidade. E como é esse currículo de inteligência artificial? Dá alguns exemplos que o aluno aprende na sala de aula nesse currículo. Desde o entendimento do que é a inteligência artificial, como você faz uso dela, mas também tentando associar isso ao dia a dia daquele estudante. Além disso, é muito importante que ele saiba como é que faz um bom uso disso, a gente também trabalha em questão de segurança, cibersegurança, por exemplo, e muito aplicado ao mundo dele, ao dia a dia dele. Então, isso com os professores sendo formados e preparados para passar esse conhecimento para os alunos. Isso é uma parceria com diversas instituições, academia, setor privado, e que tem permitido que a gente insira esse aluno no contexto da inteligência artificial. Quando a gente fala das novas tecnologias, como é a inteligência artificial, o fato do Piauí ter um projeto de conexão de banda larga, que é o Piauí conectado, faz a diferença? Sim, total. Primeiro que hoje a gente tem o acesso à fibra ótica a 100% das nossas escolas. Além das redundâncias, a gente também tem o Piauí conectado. Isso faz com que a gente possa oferecer ao aluno acesso à internet. Isso é muito importante para que a gente consiga trabalhar todos esses programas, essas iniciativas, como, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas. Hoje os nossos alunos já fazem programação. A gente, inclusive, agora organizou o Ceducatom, que é um hackathon voltado para esses alunos. E com isso a gente pôde premiar as melhores práticas. Eles apresentaram soluções para o dia a dia deles. Como é que melhora o transporte escolar, como é que você faz a identificação da situação socioemocional de cada aluno. E os alunos premiados no Ceducatom estão indo passar um mês nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, vivenciando outras realidades de inteligência artificial, programação na área de tecnologia. Você falou do aluno, é o professor. O professor também passa por essa formação, em especial para a oferta do curso de inteligência artificial, mas também toda a preparação do uso de novas tecnologias e também nos cursos de desenvolvimento de sistemas, de energias renováveis, com toda a preparação necessária para a inserção dele no mundo digital. Rodrigo, eu ouvi a pensar em uma educação integrada no país? É o que a gente está buscando. A gente entende que a gente tem muitos desafios básicos, desde a formação de conhecimentos básicos em matemática, língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, você tem que, além de garantir esse básico, você também promover o que há de melhor no Brasil e no mundo em termos de tecnologia. Então, tudo isso de forma integrada e associando não só as escolas do Estado, mas também promovendo e ajudando os municípios a fazer essa ponte, tudo isso em conexão muito forte com o governo federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.